Advertência para a Humanidade Revelações de Jesus e Maria Em Escorial, no Prado Nuevo, na Espanha, durante os anos de 1981 a 2002, a confidente Luz Amparo Cuevas recebeu muitas mensagens e visões místicas, com revelações proféticas sobre vários eventos e circunstâncias impactantes em relação ao futuro do mundo e da Igreja. Neste vídeo, pontualmente, segue um compêndio de mensagens oportunas para o grave momento no qual estamos vivendo em relação à paz mundial e um possível terceiro conflito com Energia N. A intenção de expor este conteúdo espiritual é no sentido de conscientizar as pessoas de que, neste ano de 2024, estamos notando um agravamento dos conflitos jamais vistos e dos atritos e provocações nas relações entre os principais países que possuem as maiores potências bélicas, tendo variados tipos de artefatos tecnológicos. Temos que pensar com seriedade sobre a possibilidade de uma deflagração de um terceiro conflito e ter a consciência de que mesmo os países que não sofrerem bombardeamentos serão afetados. A humanidade inteira sentirá os reflexos de um conflito desta magnitude. O mundo simplesmente entrará em colapso, isto é, as suas engrenagens de funcionamento, chamado de, entre aspas, vida normal, será fortemente afetado, onde a subsistência será cada vez mais dificultosa e caótica. E, por fim, logicamente, que as usamos como incentivo Dessas mensagens para rezarmos mais pela paz mundial, justamente nesta semana que, em Medjugorje, a Nossa Mãe Santíssima está empenhada nesta frente de batalha pela paz através das orações. O mundo está sendo conclamado pelo céu para rezar pela paz mundial, para evitar ou, pelo menos, diminuir as consequências devastadoras de uma possível terceira letra G. Seguem as mensagens O país citado em Fátima será o chicote de toda a humanidade. Está preparando um conflito com a energia N e deseja destruir grande parte da humanidade com seus engenhos malignos. Nosso Senhor Jesus Cristo, em 20 de novembro de 1981 Para Confidente Amparo Cuevas Aqui me tens, minha filha, como teu pai, que sou, para te ajudar a suportar os teus sofrimentos. Oferece-os pela conversão dos pecadores, porque cada dia são piores. Presta bem atenção ao que te digo e transmite ao mundo inteiro. Como não mudam e continuam abusando da minha misericórdia, o mundo ver-se-á envolto num grande conflito. Serão destruídas várias nações. Muitas vidas perecerão. Cairão nuvens de fogo que abrazarão a terra. Tudo isso será o cenário mais horrível que a humanidade jamais conheceu. Diz a todos que não fazem caso das mensagens de minha mãe e das suas súplicas. Saibam todos que o castigo está muito próximo. Que saibam todos também que é a minha mãe quem está suspendendo esse castigo por enquanto com as suas lágrimas e as suas dores. Tudo sofre por todos os seus filhos, dando avisos porque não quer que ninguém se condene, mas não lhe fazem caso. Diz a todos que o tempo passa e os homens não mudam, continuando a cometer pecados, sacrilegios e crueldades. Não querem salvar-se, minha filha. São uns ingratos. Diz-lhes que o juízo das nações está muito próximo. Que todos rezem, confessem a sua culpabilidade e se arrependam, pois Deus vai castigar toda a humanidade. Mandará um castigo como jamais se viu. Que peçam perdão a Deus e rezem, pois o Pai Eterno está à espera deles. Que se arrependam das suas culpas, pois virão sobre o mundo grandes desgraças e em várias nações acontecerão fortíssimos tremores. Esse é um castigo do céu, pois os homens estão abusando da misericórdia de Deus. Que se arrependam, pois estamos avisando constantemente. E a minha Mãe Santíssima está aparecendo em muitos lugares, dando mensagens para que sejam difundidas pelo mundo inteiro, mas não querem saber delas para nada. Nosso Senhor Jesus Cristo, em 20 de janeiro de 1983. Virão grandes castigos. O inimigo formará no ar um conflito com artefatos de energia N. Voarão muitos corpos pelo ar, e a pele cairá desses corpos. Milhares de olhos verão, mas nem mesmo assim vão acreditar. O planeta está prestes a ser destruído. Com orações e sacrifícios, vocês podem ser salvas de tantas maneiras e também salvar tantas almas. Muitas almas condenam-se, porque ninguém reza por elas. Falai de Deus e espalhai as mensagens da vossa Mãe pelo mundo inteiro. O país citado em Fátima será o chicote de toda a humanidade. Rezai para que se converta. Vai querer destruir a humanidade com seus engenhos de energia N. Com as vossas orações e os vossos sacrifícios, pode-se converter. Recebereis a vossa recompensa pelos vossos sacrifícios. Recordai que Deus disse, todo aquele que quer salvar almas, salvará a sua. Não deveis ter medo. Continuai em frente com humildade. Sede os apóstolos dos últimos tempos. Tendes que ajudar muitas almas que estão em grande perigo. Olhe o meu coração, minha filha, que não tem nem sequer um pequeno espaço sem espinhos. Sente tanta dor por todos os meus filhos, sem distinção de raças. Não lhe podes tocar, pois nenhuma única alma se purificou. Oferece as suas dores pelas almas consagradas, que tanto amo, mas correspondem tão mal ao meu amor. Santíssima Virgem Maria, em 22 de janeiro de 1983. Minha filha, humilha-te, pois aquele que se humilhar será elevado muito alto. Beijo o chão pelas minhas almas consagradas e depois levanta-te. Este ato de humildade é para ser imitado por todos. Oferece-o pela conversão do país citado em Fátima. Este país será o chicote da humanidade, e está preparando um conflito com a energia N. Será uma batalha no ar, um combate entre os anjos de Deus e os inimigos da terra. Ajoelha-te, minha filha, volta a beijar o chão. Este ato de humildade é por todos os pecadores. Muitos riem-se das minhas palavras. Minha filha, mas é por todos os pecadores. Muitos riem-se das minhas palavras, mas apesar disso, quando se apresentarem diante do Pai Celestial, eu estarei presente, como mediadora, para a salvação de toda a humanidade. Quero que se salvem todos os meus filhos. Santíssima Virgem Maria, em 5 de novembro de 1983. Os selos estão sendo abertos, meus filhos. Virão muitos falsos pastores, muitos já estão entre a humanidade. Irão de porta em porta aos pares, com a Bíblia na mão, para vos enganarem. Não vos deixeis enganar. O inimigo penetrou e a doutrina que pregam não é de Cristo. Como poderá o meu filho estar contente, se desprezam a sua mãe? Nos selos contém um grande conflito mundial. Meus filhos, e como consequência deste conflito, virá a fome, a peste e as doenças. levantar-se-á nação contra a nação e reino contra reino. E grandes tremores destruirão a maior parte da humanidade. Por isso, vos peço, meus filhos, sacrifício e oração pelos pobres pecadores. A Santíssima Virgem Maria, em 15 de setembro de 1984. Filhos, vocês sabem quem gera esses conflitos? Os homens com seu pecado. A melhor ação é rezar o rosário. Que cruéis são os seres humanos, porque sou a rainha da paz. Quero a paz para vocês, mas os seres humanos procuram os conflitos. Com as vossas orações e sacrifícios, poderão evitar este grande conflito entre as nações. Minha filha, os secases do sistema do anticristo estão entre vocês, articulando este grande conflito. São os cordeirinhos aos olhos dos homens, mas ando à procura do conflito. E já está próximo este grande conflito mundial. Com as vossas orações, podereis evitá-lo. Por isso, peço sacrifício, acompanhado de muita oração. Adeus, minha filha. Adeus. Socorrei, Maria, é tempo. Socorrei, a Mãe de Misericórdia. Sois poderosa para nos salvar nas necessidades e nos perigos. Pois onde o socorro humano desfalece, não falhe o vosso. Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois mãe onde a necessidade for maior. Socorrei, Maria, é tempo. Socorrei, a Mãe de Misericórdia. Amém. Com a Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Mãe Santíssima das dores, Rainha da Paz, intercedei por nós, protegei-nos com teu manto materno e pela paz entre as nações. Amém. Desperta, tu que dormes, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, e não desprezeis as profecias. Meu trabalho é informar, não é convencer. Santa Bernadette Subiru, vidente de Lourdes. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos. Amém.